Field of Battle, Kingsland é um criativo jogo de simulação e estratégia lançado em outubro de 2024. O título traz uma desafiadora jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá a missão de liderar o próspero desenvolvimento de uma fortificada cidade medieval. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá percorrer os arredores de um reino ambientado no rico período da Idade Média, isso posicionando seus colonos para coletarem valiosos recursos que o permitam expandir seu território construindo novos edifícios. Entre outras importantes atividades estão criar um eficiente sistema de plantação e colheita, negociar recursos com cidades vizinhas, manter o bem-estar de sua população através de uma estável economia além de aprimorar os armamentos de seu exército a fim de proteger sua cidade ou até mesmo desafiar o próprio rei. Deixando destacado que para superar essa aventura será necessário lidar com imprevisíveis situações de risco que vão de pragas e incêndios até acabar com grandes rebeliões. Fieldal Baron, Kingsland está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!